Isso foi eu tentando tocar uma ocarina, eu não acredito que eu possa trazer hoje para vocês aqui no canal The Legend of Zelda Breath of the Wild, bafo do selvagem para o Nintendo Switch Olha só como é que é a capinha por dentro, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, não, a luz não deixa Vamos começar essa belezura, eu esperei anos por um novo Zelda E finalmente a Nintendo resolveu trazer, infelizmente no final da vida do Wii U, mas no começo da vida do Nintendo Switch Seria bom se tivesse um jogo para o Wii U e um jogo para o Nintendo Switch, né? Como não aconteceu, a gente fica feliz Open your eyes Open your eyes O Link estava adormecido Eu não joguei o Zelda Skyward Sword, então eu não sei por que exatamente Eu não sei o Zelda Skyward Sword, 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 eu 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 sei o Zelda Skyward, eu sei o Zelda Skyward, eu Estava de cueca, pelo menos, né? Estava peladão. Estava peladão. Estava peladão. Estava peladão. Estava peladão. Então, tudo envolve essa tábua, tábua, sei lá, esse negócio, eu vou chamar ele de negócio. Autenticando, tá usando tecnologia. Que maneiro, cara. Link, você é a luz, nossa luz, que deve brilhar em Hyrule de novo. Agora, vá. Tá. De quem é essa voz? Será que é da Zelda? Eu não joguei o último, como eu disse, Skyward Sword. Ah, aqui eu li sobre isso. Eu posso mudar a configuração de pulo. Cadê? Tá, aí eu pulo com B. Que B, no caso, seria esse botão aqui, que não tá no Switch. Não, 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 não. Cara, tá muito bonito esse efeito de iluminação. Essa direção de arte tá linda. Eu só acho que é o começo da geração, né? É o começo do Switch. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Mas, até o momento, eu tô adorando. Sem sombra de dúvidas. Olha só, cara. Que coisa linda. Eu cheguei a ver esse jogo no Wii U. E parece ter menos elementos de grama. E o frame rate do Wii U também tá bem mais baixo. Assim como a iluminação não tá tão boa, não tá tão fluente. Agora, como um console... Ah, tá. Eu tenho barra de estamina. Aqui eu posso pegar maçã. Ele é um coroa. Que vai me pedir pra fazer uma coisa. Tá. Ele falou que aquele templo é uma maçã Um tempo atrás era um templo onde eram feitas muitas cerimônias Vamos fazer o seguinte, vamos ir para aquele templo que provavelmente é isso que ele quer Olha isso, a parte do mato que você corta, da grama que você corta, fica cortada Olha, isso eu acho muito legal, gostei muito É um detalhe simples, mas que chama atenção pra caramba, sabe? Aqui tem um segredinho Parece que esses bichinhos ficam escondidos pelo jogo E você juntando várias seeds Vou pegar um pouquinho Vou ter que tomar cuidado, porque se a minha estamina acabar, eu morro na água Uma broadsword enferrujada Tá, o templo é ali, né? Tem que ir pra lá Vamos lá Vamos lá Deu ruim Deu ruim Deu muito mole Acho que vai dar Se eu não forçar Um sapo Oi Oi Ele quer que eu me dirija ao ponto marcado no mapa, no meu troço, que é aqui, que não seja longe. Vambora, filho. Enquanto isso, a pro... Ah, tem um Goblin aqui. Agora, eu não reparei, é, bater parece que não consome sua barra de estamina. Não seria Dark Souls, né? Você vai pegando... Pode jogar armas em um deles, muito bom. E você vai pegando armas conforme tu vai jogando. É um detalhe interessante. Tem diversas mecânicas novas que foram inseridas no jogo, que eu já experimentei, eu já pesquisei sobre, que a gente não pode fazer. Como cozinhar, por exemplo. Eu posso pegar essa maçã, aquela maçã dali, e comer ela agora, ou eu posso cozinhá-la mais tarde pra fazer alguma coisa melhor. Aqui eu vou tentar... Ui, imbecil! Burro! Achei que fosse ir mais longe, cara. Que vacilo! Vou pegar um filhazão. Conseguir. É, eu vou ter que me curar. Pronto. Três, quatro. Sempre assim, né? Você começa com pouquíssimos corações, e no decorrer do jogo, você vai pegando, vai ficando mais forte. Vai ficar. Você vai matar. Não tem... Não tem sistema de XP. Zelda nunca teve. Na verdade. Então você... Ah, peguei uma... Um arco e flecha. Show. O Zelda nunca teve sistema de XP. Você vai ficando mais forte com os jantamentos que você pega, e com os corações que você vai conquistando de alguma forma. Agora tem um arco e flecha, otário. Toma! Tá, tem como mudar o arco. Por que que eu farei isso? Se eles te... Ué, como é que eu faço? Teoricamente eles são iguais. O maluco me viu de longe. O arco e flecha tem controle de movimento, tá? Então, tipo, eu tô apontando, ó. Ó. Eu não preciso necessariamente pegar no direcional. Agora, é legal saber que o Pro Controller também tem esse controle de movimento. A princípio eu pensei que seriam só os... Os Joy-Cons, né? Troll Weapon. Vai pro cacete. Entendi. Ah, eu tô num ponto marcado no mapa. É aqui, não é? Ah, é aqui. Parece que você não lava dali. Não tô entendendo direito. Qual que é a situação aqui? Cuidado com as... 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 Tá, eu tô no topo da torre Como é que você vai descer daí, filho? Tá, eu tô no topo da torre Não tem Agora eu não sei se tem outras regiões Mas eu acho que tem sim Legal, ganhou um mapa Ótimo Lembre-se O que você quer como lembra? Você está dormindo há 100 anos Tá falando que eu dormi há 100 anos Quando a fera recuperar seu poder verdadeiro, o povo encontrará um fim Falou que tem que lhe apressar antes que seja tarde demais Puta merda Não, não morri Eu sei que se você cair numa altura muito alta, você morre Caraca, olha Que doente que é essa torre, cara Não podia ter um elevador ou uma escada rolante Parece que nós temos um enigma aqui Ah, não foi só uma torre Eu pensei que... Vocês viram várias torres subindo Na verdade eu pensei que era uma torre só Sendo vista em diversos ângulos diferentes Mas não Parece que foram várias torres que eclodiram Que despertou um poder Que estava adormecido por muito tempo de repente Alguma coisa aconteceu quando você estava no topo da torre? Escutei uma voz Você reconheceu essa voz misteriosa? Não, porque eu não tenho certeza se é a princesa Zelda Estou mostrando o castelo Gannon Falou que há 100 anos atrás uma força poderosa do mal trouxe calamidade para Hyrule Que destruiu tudo, basicamente isso E que durante um século o símbolo do reino, o castelo Hyrule Conseguiu conter seu poder Sua maldade Mas por muito pouco É que está prestes a se romper novamente Acho que é isso que ele vai pedir ajuda para o Link Para... Você pretende chegar até o castelo? Pretendo, claro Meu objetivo Tá, ele vai me ajudar de uma forma a chegar até o castelo Só que onde eu estou É isolado E se eu pular Do lado de cima Eu vou morrer com certeza Agora se eu tivesse um paraglider Que é essa pipa que ele teve Me dá! Tá, ele vai querer trocar por alguma coisa a pipa dele Estou vendo a estrutura ali Ah tá, começou a brilhar no momento em que as torres eclodiram Ele quer que eu pegue um tesouro que tem ali dentro em troca do paraglider Tá bom É uma troca interessante Mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo Só que eu vou chegar até lá A movimentação do Link está muito boa E surpreendente Show! Então galera Esse vai ser o primeiro vídeo aqui da nossa série Legend of Zelda Breath of the Wild Se você quiser mais vídeo Metralha o like aí embaixo Para a gente tentar concluir nessa série de começo ao fim Gostaria de agradecer a Atacaru Games Porque foi ela que me deu O Nintendo Switch Com o Zelda Ela me levou lá para Foz do Iguaçu Depois para o Paraguai E eu conheci a estrutura deles É maravilhosa É incrível Se estiver passando por Foz do Iguaçu Você precisa dar um pulinho no Paraguai Conhecer eles Os preços são maravilhosos A organização me surpreendeu Porque quando você escuta falar em Paraguai Você já fala Ih caramba Vou pegar um Switch Vai ser um Poly Station Vai vir com 7 mil jogos na memória Mas não cara Eu nunca vi uma loja tão bem organizada assim desse jeito Então eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E que eu possa trazer mais vídeos para vocês De Legend of Zelda Breath of the Wild Se vocês quiserem é claro Vamos atirar aqui Uma flecha para o céu Para dar início a nossa jornada Eeeeeeeeeeeeeee Puff